Eu fiz uma cena com um colega que colaram... Tadinho, o pinto e o saco dele, todo com fita crepe. Só que, gente, a cena era dentro de uma banheira. Qual a chance do negócio não descolar? Descolou. Aí a gente tá lá no negócio da banheira e tal, daqui a pouco eu sinto... um tapa, né? Ih! Um tapa, moleque! Por que você deixa que brinca, não? Pra não descolar, você sente aquele... Aquele topo já na cor. Tá desconcentrado, hein, filho? Acho que a fita crepe não era de boa qualidade.